Há quase 29 anos, a artista plástica e arquiteta Irine Omuro dedica todo o talento na criação de quadros e objetos feitos com cerâmica. No trabalho da artista, ela utiliza a antiga técnica japonesa, conhecida como haku. Uma técnica muito antiga, japonesa, que era usada nas cerimônias para fazer as peças que eram usadas na cerimônia do chá, antigamente no Japão. A exposição retrata as três fases da vida profissional da autora. Irine fez questão de contar sobre a parceria com o artista plástico Calaçãs Neto, morto em 2006. Quando eu fazia, na época, as peças, eu levava o barro úmido para ele assinar junto comigo. Aí ele falou, ah, menina, quer saber? Você leva o carimbo meu e imprime. Aí você pode fazer as peças nossas até morrer. Falei, é ótimo. Então, eu posso continuar fazendo as peças, mesmo ele não estando aqui, porque ele deu essa autorização, deu a assinatura dele para fazer as nossas peças em conjunto. A servidora Islândia Dias visitou a exposição. Ela gostou tanto que não resistiu e levou uma das peças exclusivas. É um material resistente e sem contar com a beleza, né? É muito bonito e aí eu estou encantada. Música